Leitura do livro 1984 de George Orwell Goldstein atacava o grande irmão, denunciava a ditadura do partido, exigia um acordo de paz imediato com a Eurásia, defendia a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião e a liberdade de pensamento. Ele gritava de forma histérica que a revolução havia sido traída e tudo isso numa linguagem rápida, polisilábica, que era uma espécie de paródia do estilo usual dos oradores do partido, inclusive se valendo de algumas palavras da nova língua. Ainda assim, mais palavras em nova língua do que qualquer membro do partido costumava usar na vida real. E durante todo o discurso, para que não persistissem dúvidas quanto à realidade encoberta pela lenga-lenga enganadora de Goldstein, marchavam por trás da sua figura na teletela intermináveis colunas do exército eurasiano. Fileiras e mais fileiras de homens de aspecto sólido e fisionomias asiáticas, sem expressão, que vinham até a superfície da tela e sumiam, seguidos por mais uma fileira de soldados idênticos. O ritmo monótono das botas dos soldados servia como pano de fundo sonoro para os balidos histéricos de Goldstein. Antes do ódio ter sido transmitido por 30 segundos, metade da plateia já soltava incontroláveis exclamações de fúria. Era intolerável assistir aquele rosto ouvindo, cheio de arrogância, discursando na tela, seguido logo atrás por desfile aterrador do exército eurasiano. Além disso, ver ou mesmo pensar em Goldstein produzia imediatamente medo e raiva. Ele era, dessa forma, um objeto de ódio mais constante do que a Eurásia ou a Lestásia. Uma vez que, quando a Oceania se encontrava em guerra com uma dessas potências, invariavelmente estava em paz com a outra. Todavia, o estranho era que, muito embora Goldstein fosse odiado e desprezado por todo mundo, e muito embora todos os dias, milhares de vezes ao dia, suas teorias fossem refutadas, esmagadas e ridicularizadas, comparadas ao lixo nas tribunas das teletelas, nos jornais e nos livros, muito embora tudo isso se passasse há anos, a sua influência nunca parecia estar diminuindo. Sempre havia novos imbecis à espera de serem ludibriados. Não se passava um único dia sem que espiões e sabotadores, obedientes a ele, não fossem desmascarados pela polícia do pensamento. Ele era o comandante do imenso exército das sombras, de uma rede subterrânea de conspiradores dedicados à derrubada do Estado. A Irmandade era como eles supostamente eram chamados, a Irmandade. Também circulavam rumores acerca de um terrível livro, uma espécie de compêndio de todas as heresias da autoria do próprio Goldstein, que circulava de forma clandestina aqui e ali. Era um livro sem título. Quando precisavam se referir a ele, o chamavam simplesmente O Livro. Mas só era possível tomar conhecimento de tais coisas por via de boatos um tanto vagos. Nem a Irmandade, nem o livro eram temas usuais das conversas de um membro ordinário do partido. No segundo minuto de transmissão, o ódio alcançou um frenesi. A plateia pulava nas cadeiras, berrando em plenos pulmões, na tentativa de abafar a voz alucinante que emergia da tela. A mulher franzina e ruiva ficou toda rosada, abrindo e fechando a boca como um peixe fora d'água. Até o rosto severo de O'Brien estava corado. Ele estava demasiadamente ereto em sua cadeira. Seu peito largo se estufava e estremecia, como se estivesse se atingido por uma viga. A garota de cabelo escuro sentada atrás de Winston começou a berrar porco, porco, porco. E, de repente, pegou um pesado dicionário da nova língua e atirou contra a tela. O volume atingiu o nariz de Goldstein e caiu no chão. Sua voz, no entanto, prosseguia inexorável. No momento de lucidez, Winston se deu conta de que também estava gritando com os outros e batendo os pés violentamente contra a trave de uma cadeira. O mais horrível dos dois minutos de ódio era que, embora ninguém estivesse obrigada a participar, era praticamente impossível se manter fora daquele frenesi. Em 30 segundos, já não era mais necessário fingir nada. Uma terrível êxtase de medo e sentimento de vengança. Um desejo de matar e torturar, de afundar rostos alheios com uma marreta. Tudo isso parecia circular a plateia toda, tal qual uma corrente elétrica, transformando a todos, mesmo contra a sua vontade, em lunáticos a uivar. Com frases de efeito. E havia momentos que a raiva não era nem direcionada contra Goldstein, mas sim contra o grande irmão, o partido, a polícia do pensamento. E em tais momentos, o seu coração se tornava solidário daquele herege solitário, ridicularizado na tela, como se ele fosse o único guardião da verdade, da sanidade num mundo de mentiras. Porém, já no instante seguinte, ele se juntava novamente àqueles à sua volta, de modo que tudo o que diziam sobre Goldstein já lhe parecia outra vez a verdade. Nesses momentos, o seu ódio oculto contra o grande irmão se metamorfoseava em adoração. E o grande irmão parecia ainda maior, um guardião destemido e invencível, uma rocha firme colocada entre eles e as hordas da Ásia. E Goldstein, apesar do seu isolamento, da sua vulnerabilidade e da própria dúvida acerca da sua existência, se transformava num mago sinistro, capaz de esfacelar os alicerces da civilização pelo mero poder de sua voz. Em tais momentos, era até possível direcionar o ódio neste ou naquele rumo como um ato voluntário. Então, de repente, graças a um violento esforço como aquele que, num pesadelo, se arranca a cabeça do travesseiro, Winston conseguiu redirecionar todo o ódio que sentia pela figura na teletela para a garota de cabelo escuro sentada logo atrás dele. Assim, alucinações belas e vívidas passaram por sua mente. Haveria de assassiná-la a golpes de cacetete de borracha? Haveria de amarrá-la inteiramente num poste? E depois a crivaria de flechas como São Sebastião? Ademais, agora lhe parecia um tanto mais claro do que antes porque ele a odiava. Ele a odiava porque era jovem, bela e assexuada, porque queria ir para a cama com ela e jamais o faria, porque, ao redor da sua adorável cintura tão maleável que parecia pedir que a envolvessem com um abraço, havia tão somente aquela odiosa faixa escarlate, um símbolo agressivo da castidade. O ódio alcançou o seu clímax. A voz de Goldstein havia se transformado, de fato, num balito de ovelha. E por isso, e por um instante, até mesmo seu rosto se metamorfoseou num semblante de carneiro. Depois, o semblante de carneiro se dissolveu e deu lugar ao rosto de um soldado eurasiano que parecia avançar contra a plateia, terrível e imenso, com um metadouro na mão, fugindo. Era como se ele estivesse por saltar da tela e tudo era tão real que alguns do que estavam na primeira fileira se inclinaram para trás em seus assentos. No entanto, naquele mesmo instante, a figura ameaçadora se transformou no rosto do grande irmão, com seus cabelos e bigodes pretos cheios de força e de misteriosa tranquilidade, uma face tão gigantesca que preenchia a tela inteira por inteiro. Ninguém realmente escutava o que o grande irmão dizia. Eram tão somente algumas palavras de estímulo, o tipo de coisa que se diz no fragor de uma batalha, impossíveis de se distinguir isoladamente, mas que restauram a confiança pelo mero fato de serem pronunciadas. Então o rosto do grande irmão sumiu novamente. Em seu lugar, surgiam os três lemas do partido, em letras garrafais. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. Entretanto, a face do grande irmão pareceu persistir na tela por vários segundos, como se o seu impacto nas retinas dos presentes da plateia fosse forte demais para desvanecer tão rápido. A mulher franzina e ruiva havia se jogado à frente, apoiando-se no encosto da cadeira, e estava diante de si. Com um sussurro vacilante que parecia querer dizer meu salvador, estendeu os braços para a tela a tela. Logo após, escondeu o rosto entre as mãos, e era visível que estava fazendo uma oração. Nesse instante, toda a plateia ali presente irrompeu num canto grave, lento e ritmado, onde grande irmão, grande irmão, grande irmão, era repetido inúmeras vezes, com uma longa pausa entre o G e o I, um som sussurrante que afetava os ouvidos, por vezes curiosamente selvagem, no qual, ao fundo, talvez se pudesse escutar batidas de pés descalços e um rufo de atabaques. Aquilo durou em torno de 30 segundos. Era, na realidade, um refrão que se ouvia com certa frequência nos momentos de emoção avassaladora. Em parte, era uma espécie de hino à sabedoria e à majestade do grande irmão. Porém, mais que isso até, era um ato de auto-hipnose, um embotamento voluntário da consciência por meio do ritmo das vozes e dos instrumentos. Winston sentiu como se estivesse congelando por dentro e, durante os dois minutos de ódio, ele simplesmente não conseguia evitar se juntar àquele delírio coletivo. Mas, mesmo assim, aquele cântico sub-humano de grande irmão, grande irmão, sempre o deixava apavorado. É claro que ele o cantava junto com os demais. Seria impossível se portar de outra forma. Dissimular seus sentimentos, controlar a expressão facial, fazer o mesmo que os outros fazem. Tudo era reação instintiva. Mas ocorreu um hiato de dois segundos durante o qual a expressão de seus olhos talvez o tivesse traído. E foi exatamente em tal lapso que a coisa aconteceu. Se é que, de fato, aconteceu. Por um breve momento, os seus olhos se cruzaram com as de O'Brien que havia se erguido do assento. Ele havia tirado os óculos e estava prestes a recolocá-la no rosto, o que era um gesto característico seu. Mas houve uma fração de segundos em que ele estava pensando a mesma coisa que ele. Sei precisamente o que está sentindo. Sei de todo o seu desprezo, o seu ódio, o seu nojo, mas não se preocupe, eu estou ao seu lado. Em seguida, aquele flash de empatia se dissipou por completo e o rosto de O'Brien logo voltou a ser tão impenetrável quanto de qualquer outra pessoa da plateia. Isso foi tudo, mas Winston já nem tinha certeza de que aquilo realmente aconteceu. Em todo caso, tais incidentes jamais deixaram sequela. Tudo o que faziam era manter viva dentro dele a fé ou a esperança de que existissem de fato mais inimigos do partido. Afinal de contas, talvez fossem verdadeiros rumores acerca da existência de vastas conspirações subterrâneas. quissá, a própria irmandade fosse real. Afinal, era impossível a despeito das incontáveis prisões, confissões e execuções ter a certeza absoluta de que a irmandade não passava de uma mera invenção. Alguns dias ele acreditava na sua existência, noutros não. Não havia nenhuma prova cabal, apenas visões fugidias que podiam significar algo ou nada, trechos de conversas ouvidas de forma difusa, alguns rabiscos mal apagados das paredes das cabines dos banheiros, coisas assim. Uma vez, inclusive ao presenciar o encontro de dois estranhos, vi um pequeno movimento de mãos que talvez pudesse ser um sinal de reconhecimento. mas eram tudo um palpite, muito provavelmente até ter imaginado a coisa toda. Retornou a seu cupículo de trabalho sem voltar o olhar na direção do O'Brien. A ideia de levar adiante aquele contato momentâneo sequer lhe passava pela cabeça. Ainda que soubesse como proceder, seria algo incomensuravelmente perigoso. Durante um segundo, quase dois, eles haviam trocado um olhar ambíguo e fim de papo. Mas até mesmo aquilo era um acontecimento memorável naquela solidão cerrada em que eles eram obrigados a viver.